Música Termina no próximo dia 22 de dezembro o prazo para que diretores de escolas e professores das turmas participantes da avaliação nacional da alfabetização preencham um questionário na internet sobre gestão e infraestrutura escolar, orientação pedagógica e formação dos professores. Para o preenchimento online, os diretores necessitam antes acessar o sistema do EducaCenso para ter acesso ao sistema Fatores Associados da Educação Básica. Os dados vão ser usados para construir indicadores da alfabetização no Brasil e também para verificar as condições da oferta de ensino no país. A avaliação nacional da alfabetização é aplicada anualmente aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental das escolas públicas. Além da língua portuguesa, são verificados os conhecimentos de matemática. Para mais informações, acesse o site do INEP. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música